Olá povo brasileiro, eu estou aqui para falar o que houve com o YouTube. De abril de 2018 em diante, o YouTube passou por algumas mudanças, porque quase faliu. O YouTube está sofrendo uma grande concorrência de outros sites como o Vimeo, o Facebook, o Whatsapp, que compartilham os vídeos também com muito mais agilidade. E o YouTube não está tendo o retorno esperado. As visualizações do YouTube mudaram o jeito de visualizações. Quem tinha um canal com muitas visualizações por dia, como era o caso do meu, vocês podem estar notando que o número de pessoas que assistem meus vídeos está diminuindo. A contagem de visualizações, que era de milhares no primeiro dia, está em média de 10 a 20 pessoas no primeiro dia. O que aconteceu? Será que o povo parou de me ver? Não, não é isso. O que acontece é que o YouTube agora só conta uma visualização completa se a pessoa assistir o vídeo até o fim. Então, não adianta você só dar um clique e olhar alguns segundos e sair só para gerar visualizações. O que acontece agora é que, para ver, para ter bastantes visualizações, bastantes contagens de visualizações, o YouTuber tem que prender a atenção de quem está assistindo até o fim. Então, assim, essas estratégias de mandar os amigos assistirem só alguns segundos, isso não dá certo. O Google, o YouTube não reconhece essas visualizações parciais. Agora, só contam as visualizações até o fim. Outra coisa também, o número de inscritos para algumas pessoas mudou. Teve gente que diminuiu e teve gente que aumentou. No meu caso, os meus inscritos aumentaram. Por quê? Porque eu tenho várias contas vinculadas ao meu canal. Então, essas pessoas que estavam inscritas em outros canais, que também são administrados por mim, as inscrições foram todas somadas. E esse meu canal, que você está assistindo atualmente, recebeu todos os inscritos de todos os canais que eu anexei, que eu inscrevi tudo junto. Então, assim, eu estou buscando mais assuntos para falar, mais conteúdo para falar. Por isso que eu coloquei desafio intelectual, desafio de inteligência. Podem continuar mandando comentários, mandando sugestões. Tem algumas sugestões que eu tenho recebido pessoalmente. Outras sugestões eu recebo pelo WhatsApp, outras pelo Facebook. e o próprio YouTube mesmo, tem pouca pessoa que faz comentário. Você que está assistindo esse vídeo agora, o YouTube também leva em consideração os comentários, tanto negativo quanto positivo. Então, se a pessoa interage, o YouTube investe em propaganda. Quanto mais o povo interage no canal, mais o YouTube investe em propaganda, investe no meu canal. Então, assim, para você que assistiu, meus agradecimentos, inscreva-se, não se esqueça de inscrever, que também o YouTube considera as inscrições, considera o dedo para cima e o dedo para baixo também. Essas interações todas o YouTube leva em consideração. Então, assim, muito obrigado a você pela atenção e era isso que eu tinha que falar.